O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao último trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou os números. Entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, totalizou mais de R$ 1,110 bilhões, crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para o setor agropecuário, com alta de 9,7%, o melhor índice registrado desde o segundo trimestre de 1998. Destaque também para o segmento de serviços, puxado, entre outros, pelas atividades do comércio. Segundo o ministro da Fazenda, a alta nos investimentos deve proporcionar um crescimento com qualidade. É importante ressaltar a melhora na qualidade do crescimento deste primeiro trimestre, porque ele foi puxado, sobretudo, pelos investimentos. Um forte crescimento dos investimentos é o que puxou o crescimento do PIB nesse primeiro trimestre, o que significa um crescimento de qualidade na economia brasileira. O ministro da Fazenda, Guido Manteg, adiantou também que o governo não pretende adotar novas medidas de estímulo ao consumo das famílias. Os estímulos que já foram dados, como redução de impostos e desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia, devem continuar a surtir efeito ainda em 2013. O consumo tem que se recuperar a partir do dinamismo dos investimentos, o investimento vai dinamizar o restante da economia, e os estímulos ao investimento estão todos em cima da mesa, estão todos surtindo efeito e as empresas estão aumentando os seus investimentos. Com base no resultado apresentado nesta quarta-feira, o governo pode revisar a previsão do PIB acumulado em 2013. Apoio do PIB acumulado em 2014.